Olá amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar. Estamos abrindo mais uma edição nesta segunda-feira, nova semana começando hoje dia 5 de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar muito sobre a produção de cacau. Ainda neste clima de páscoa, vamos trazer as informações relativas a esta importante cultura que ainda não atende toda a demanda do mercado interno no Brasil. Destaque também para a piscicultura nesta edição, já que na semana passada o Ministério da Agricultura certificou as primeiras embarcações pesqueiras, fato comemorado pela ministra Tereza Cristina. Tudo isso e muito mais você vai saber no programa de hoje, mas antes de mais nada vamos saber quais são as principais manchetes do nosso portal AgroLink. Falando sobre o tempo, as mudanças climáticas intensificam micotoxinas, mas uma pesquisa global mostrou que em cenários extremos os fungos estão produzindo cada vez mais toxinas. No milho a safra deve ser menor. A consultoria da Tagro revisou a primeira safra para pouco mais de 24 milhões de toneladas, 8% a menos do que foi computado no ciclo passado. Ainda no milho a semeadura tardia está elevando o cenário para as incertezas no mercado. No centro-oeste o corte de chuvas preocupa, enquanto no sul o principal temor é com a incidência de um inverno rigoroso. E o AgroLink destaca ainda que na economia encontra a partir da soja e a carne, olha só, puxaram as exportações no ano passado. No total o setor agro bateu um recorde com um saldo final de 87,7 bilhões de dólares. No Tocantins foram reforçadas as ações contra o mormo de janeiro a março deste ano. Já foram registrados 11 casos da doença em todo o estado. Em Alagoas, a Copaíba trabalha para estruturar a cultura do coco após a seca registrada durante a pandemia. A cultura foi castigada pela seca de 2012 e 2015 perdendo mais de 5 mil coquerais. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. Visite o nosso portal, acesse o nosso site e fique muito bem informado sobre tudo que acontece no agronegócio. Como eu havia mencionado anteriormente, na semana passada o Ministério da Agricultura certificou as primeiras embarcações pesqueiras quanto aos critérios e requisitos higiênicos sanitários a bordo. Com isso o Brasil vai poder exportar mais pescado, o fato que foi comemorado pela Ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Depois desse ano e meio trabalhando com a União Europeia, a primeira embarcação brasileira certificada para exportar peixes para a União Europeia. Eu espero que seja a primeira de muitas, meus amigos, que nós possamos receber esse certificado e fazer as exportações tão esperadas pelo setor para a União Europeia. Meus amigos, vamos lá, vamos agora fazer um esforço e receber essa missão com chave de ouro para que a pesca brasileira possa estar inserida novamente no mercado europeu. Esta então a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e a pauta principal de hoje envolve a produção do cacau. Vamos agora fazer contato com a diretora executiva da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau, Ana Paula Lozzi. Muito obrigado por essa entrevista. Eu começo esse nosso bate-papo lhe perguntando, a produção de cacau hoje no Brasil ainda é insuficiente para atender a demanda interna? Como a gente pode mudar esse cenário? Ainda que a gente tenha lá um percentual de exportação, ele é muito baixo e ele é concentrado em amêndoas. As amêndoas são consideradas finas e especiais, porque a produção de cacau no Brasil hoje, ela não atende nem a necessidade da indústria nacional. Hoje, o que a gente precisa é aumentar a produtividade da lavoura brasileira de cacau. Então, a gente precisa aumentar a quantidade de cacau produzida no Brasil. Para isso, a gente acredita que é muito importante trabalhar e melhorar a assistência técnica para o produtor, é uma forma dele conseguir melhorar a produtividade dele, trabalhar o acesso ao crédito, para o produtor poder investir tanto em manejo, em tecnologia, para que sua lavoura produza mais. Ele precisa de crédito, ele precisa ter acesso a crédito e hoje o produtor brasileiro de cacau tem baixo acesso ao crédito. A gente precisa trabalhar também a questão de combate a doenças, fungos, isso é muito bem feito hoje pelo governo brasileiro e a gente tem que continuar fazendo isso, mas o principal é trabalhar a produtividade. Se a gente aumenta a produtividade das lavouras da Bahia e do Pará, além das novas áreas que estão sendo plantadas de cacau, com certeza, em médio e longo prazo, a gente tem possibilidade e potencialidade, grande potencialidade, para voltar a figurar entre os maiores produtores de cacau, atendendo o mercado nacional de amêndoas, bem como passando a exportar amêndoas. E um dos objetivos da associação é aumentar a produção da amêndoa de cacau, isso visa também atender a essa demanda externa ou interna das indústrias brasileiras? Hoje, a indústria nacional de processamento de cacau, ela tem uma capacidade instalada de processar por volta de 275 mil toneladas de amêndoas de cacau por ano. O recebimento da indústria gira em torno de 170, 180 mil toneladas por ano. Então, a gente tem ainda uma capacidade de recebimento de praticamente 100 mil toneladas a mais. Então, sim, a produção nacional, conforme ela for aumentando, primeiro ela vai atender a indústria nacional, porque, inclusive, a logística de entrega para a indústria nacional é mais simples, para depois atender o mercado externo. De qualquer modo, o produtor tem liberdade para vender para quem ele quiser. Então, se o produtor hoje quiser vender e exportar amêndoa, ele pode exportar. E existe um mercado comprador de amêndoa fora do Brasil. Mas, ainda hoje, para o produtor nacional, diante dessa escarceia de amêndoa, é mais vantajoso para ele vender no mercado nacional. Agora, diretora, a qualidade do cacau brasileiro é competitiva, como a produção de demais países, como o Equador e também grandes nações da África e da Ásia? 98% da produção nacional é de cacau, o que a gente chama de cacau book, que é o cacau destinado para a industrialização, para a produção de produtos que foquem no mercado tradicional. E o cacau brasileiro é um cacau de boa qualidade, existem pontos que precisam ser melhorados, mas, na média, é um cacau de boa qualidade. O que é exportado hoje é o cacau fino e o cacau superior. E, realmente, esse é um mercado super competitivo e a gente tem outros países que também produzem, como o Equador, como a Colômbia, o Peru. Então, existem outros países aqui na América Latina e que têm um foco maior em cacau fino especial. O nosso cacau fino especial, ele tem um mercado importante e uma clientela importante, mas sempre há o que melhorar no cacau médio. Então, se hoje a gente tiver uma produção de cacau book que atendesse o mercado nacional e o mercado externo e tivesse cacau para exportar, muito provavelmente a gente estaria competindo com outros mercados, mercados que têm cacau tão bom e alguns até melhores do que o cacau nacional. Mas o cacau brasileiro, ele é bom e, com certeza, encontraria mercado. E onde está concentrada a produção brasileira de cacau e como expandir para outras regiões? O cacau, ele é originário da floresta amazônica e isso faz uma grande diferença na cultura do cacau aqui no Brasil, porque isso significa que o cacau não é motivador de desmatamento, muito pelo contrário. Ele é um mecanismo de recuperação de áreas degradadas na região do Pará, na região anazônica. Então, o estado do Pará, por exemplo, tem uma instrução normativa que reconhece o cacau como planta nativa e que pode ser usado nessa recuperação das áreas degradadas. O mesmo está acontecendo em Rondônia e tem tido um grande investimento em Rondônia para ampliar as áreas plantadas e melhorar a produtividade e, assim, aumentar a sua participação na produção de amêndoas. A gente acredita que a potencialidade de aumentar a produção brasileira está em melhorar a produtividade na Bahia, melhorar também a produtividade no Pará, mas no Pará a gente tem potencial de novas áreas plantadas. Agora, a diretora Ana Paula Lózzi, o cacau está diretamente associado ao chocolate. Esta produção pode ser explorada em quais outros segmentos? Então, o cacau, quando ele é prensado, ele tem o líquor e do líquor a gente tira a manteiga e o pó, a torta de cacau. E esses produtos derivados do cacau, eles são usados no chocolate, nos biscoitos, nos achocolatados, preparados para bolos, sorvês. Tem também o uso para cosméticos, tem se ampliado o uso em outros mercados, como a polpa para suco, tem produtor fazendo cachaça. Outro dia eu vi um gin de cacau, tem o mel de cacau. Então, o cacau, ele tem várias potencialidades. E nós vamos adiante, virando a pauta aqui dentro do AgroLink News, isso porque o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária completou 15 anos no final do mês de março. E o repórter Sérgio Pastor nos conta agora como foi esta comemoração e os números registrados durante este período. Conhecido como SUS do agronegócio, o objetivo do sistema é promover a saúde animal, a sanidade vegetal e a segurança alimentar. A atuação do SOASA vai desde o controle no campo e a fiscalização, passando por todo o sistema produtivo animal e vegetal para garantir produtos com qualidade nutricional e sanitária. O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, destaca que a SOASA congrega e integra ações do MAPA às agências estaduais e com os municípios, com sócios municipais e setor privado. O sistema da defesa agropecuária do Brasil, um destaque muito importante para o engajamento do produtor rural brasileiro nos programas de controle e erradicação de doenças animais e de praga dos vegetais. É um sistema que está presente na maioria dos municípios, tem a capilaridade, está próximo do setor rural. Além do Ministério da Agricultura, representado pela Secretaria de Defesa Agropecuária, também compõem o SOASA os órgãos dos estados, distrito federal, municípios e seus consórcios públicos. Nas questões relacionadas à saúde pública, o SOASA articula-se com o SUS. Ao longo dos 15 anos, a atuação do SOASA permitiu avanços na questão sanitária da produção nacional. Entre os fatos marcantes está a manutenção da condição de livre de febre afitosa em todo o país e o avanço do processo de implantação de novas zonas livres de febre afitosa sem vacinação. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Vamos aos indicadores econômicos. Reta final do AgroLink News. A soja abrindo a semana, sendo negociada a R$ 165,00, a saca de 60 quilos em Cascavel, no Paraná. A cotação da soja é de R$ 156,50 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em Rio Verde, Goiás, R$ 161,00. Em Bebedouro, São Paulo, R$ 167,00. E a soja também sendo negociada a R$ 158,00 em Pedro Afonso, no estado do Tocantins. Com essas informações, com essas atualizações do mercado da soja, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Cotação e Legendas por Quintena Coelho